Olá amigos, com grande satisfação que estamos de volta com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TVCAMOS, canal 15 da NET, destacando os fatos relacionados ao futebol amador e profissional de Santa Maria e região. Nesta sexta-feira temos como convidado o Ricardo Leal, mais conhecido como Catila, técnico já consagrado nas equipes de basquete do Corinthians em suas diversas categorias. Catila, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia. 15 anos de Corinthians, Catila. 15 anos de Corinthians, é uma satisfação. É a minha vida, né? Minha vida. Eu sou completamente apaixonado por basquetebol e o Corinthians tem como essência basquetebol, fez com que entrasse na minha vida de uma forma que eu não sei como é que eu vou fazer para largar. Mas eu sou completamente apaixonado pelo basquetebol e principalmente pelo Corinthians. É, isso é muito importante. O Catila nos brindou com a revista aqui, a década em revista. A revista foi lançada no ano passado, né? Exatamente. O ano passado o clube completou 80 anos e aí nós tivemos a graça satisfação de editar essa revista e conta a história dos últimos 10 anos do clube, porque quando o clube fez 70 anos, nós tivemos um livro, né? E a partir desse livro, nesses últimos 10 anos, foi feita essa revista. Hum, hum, hum. Muito bem. Homenagem a Saúl José Maquilini. Ah, nosso grande mestre, né? Com certeza. Foi um dos grandes atletas do Corinthians. Ele foi também dirigente do clube por muitos anos. Dirigente do clube. O nosso ginásio hoje, que não tinha nome, né? Era simplesmente o ginásio do Corinthians, hoje o nome do ginásio é Ginásio José Saúl Maquilini. Não sabia. Não sabendo agora. Dentro das comemorações dos 80 anos, foi deflagrada uma placa no clube, onde o clube, o ginásio tem o nome de José Saúl Maquilini. Tá certo. Vamos falar sobre a Copa América, para iniciar um pouquinho? Vamos. Acompanhou a Copa América? Com certeza. O que que acertou, achou da atuação constrangedora do Brasil? É verdade. Nós tivemos um problema, né? Mas a gente sabe por que que é o problema, né? E cabe à Confederação Brasileira de Basquete, de alguma forma, sanar esse problema, porque, felizmente, vamos depender de um convite para a gente poder participar de um campeonato mundial, que sempre estamos participando, né? Nós temos a Olimpíada, né? Nós já estamos classificados para a Olimpíada e como que vai ficar o basquete muito consagrado. Se fala muito que o basquete foi o segundo esporte do Brasil e, infelizmente, em função desses acontecidos, nós não temos tido resultados, né? Ou melhor, nós tivemos resultados, porque nós não classificávamos para as Olimpíadas, faziam três vezes, né? E nós conseguimos obter essa classificação. Porém, nós temos esse problema, que é a vinda dos nossos atletas da NBA para jogar no Brasil e a CBB ainda não conseguiu ajeitar, de alguma forma, para que eles pudessem, de alguma forma, estar presentes na seleção. Muitos não vieram porque não quiseram, né, Catino? Eu concordo contigo. Muitos não vieram porque não quiseram. Para tu ter uma ideia, assim, a gente tem um contato muito grande com a CBB, né? O nosso presidente da Confederação Brasileira, ele foi presidente da Federação Gaúcha de Basquete, Carlos Nunes. Então, nós temos um contato muito próximo com ele. No começo do ano, nós obtivemos, nós tivemos uma reunião da Federação para homologar o calendário de 2013 e lá nos foi dito que a seleção já estava treinando e que os atletas da NBA teriam problema para vir. Então, é um problema que, de alguma forma, nós vamos ter que achar a solução, né? Porque as Olimpíadas estão aí, né? O resultado da Copa América não foi satisfatório. E, assim, com relação ao treinador da seleção brasileira, é uma pessoa muito digna de valor, né? Porque, de alguma forma, ele assumiu o compromisso e está assumindo, né? Então, isso faz com que o nosso basquete não morra. É muito importante salientar isso. Ele assumiu, disse que, em primeiro lugar, ele assumia. Em segundo lugar, ele foi corajoso em dizer que os atletas... Em segundo lugar, a culpa, ele quis dizer, não disse diretamente a culpa, mas não entender que a culpa seria dos atletas que deveriam estar participando, mas não participaram. Exatamente. É o caso dos atletas que atuam no exterior. A gente sabe disso, né? É o nome que deve continuar na Torvinel? Eu acho que é um nome que deve continuar. Ele fez muito pelo basquete do Brasil nesses últimos anos e tem competência para isso. Mesmo sendo estrangeiro. Agora, nos últimos anos, ele, junto com a Confederação Brasileira, eles obtiveram um projeto da Liga de Desenvolvimento, que são atletas até 20 anos que disputam a mesma NBB. Porém, em categoria de base. E eu tenho convicção que, daqui a alguns anos mais, esse novo projeto da Confederação Brasileira vai trazer inúmeros resultados para o basquetebol brasileiro. Porque são novos atletas surgindo e, dentre eles, tem o Santa Mariense, que está jogando no Minas, tênis, né? Assinou o contrato agora. É o Lovato? Exatamente. Tobias Lovato? Tobias Lovato. Que é um dos atletas que pode vir a jogar numa seleção futuramente. Não acredita nisso, né? Acredita. Potencial fantástico. Fantástico. E isso aí, do Corinthians, né? Isso que é mais maravilhoso. Qual é a idade do Lovato? Não acredita nisso. Ele tem 20 anos. 20 anos. 20 anos. Completou agora 20 anos. Com potencial já para a seleção brasileira. É, é verdade. Adulta? Adulta, adulta. Adulta? Adulta. Ele já foi pré-convocado há dois anos atrás para a seleção de categorias de base. Subi 17. Porém, não ficou entre os 12. Mas era um dos fortes candidatos. E agora, com essa renovação de contrato dele, né? Porque, na verdade, ele passou de amador para profissional, né? Existe no basquete isso, né? Até os 19 anos, o atleta, ele é amador, né? Após os 20 anos, ele assina o primeiro contrato profissional dele. E agora vai fazer a... está jogando na Liga de Desenvolvimento pelo Minas Tênis e, com certeza, vai jogar a NBB pelo Minas também. Tá certo. Com relação às Olimpíadas do Rio 2016, apesar dos últimos resultados, tu acredita que existe, assim, tempo hábil para recuperar a seleção brasileira? Eu acredito. E essa dependência dos estrangeiros entre as... Exatamente. Nós precisamos deles. Nós precisamos deles. E cabe à Confederação Brasileira... Só que precisamos, desculpe interromper, porque eles também gostam de... Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. A gente precisar deles, querer eles, e eles vão querer. Exatamente. Então, primeiro cabe ao jogador, né? Querer, né? Querer. Segundo, cabe à Confederação Brasileira, de alguma forma, fazer com que eles estejam de coração e alma dentro da seleção, né? Porque é só assim que nós vamos obter algum resultado. E eu tenho convicção que, com a seleção completa, nós vamos ter um bom resultado. Uma das seleções mais fortes do mundo hoje é a nossa com a equipe completa. Com a equipe completa. Uma das mais fortes do mundo. Pois é. Resta juntar esse pessoal, né? E o resto, de alguma forma, eles quererem e a Confederação Brasileira abraçar a causa, né? Tá certo. Voltando agora para o Corinthians mesmo, quatro atletas do Corinthians foram convocados para a seleção gaúcha, que disputa a primeira divisão do brasileiro, categoria sub-15, é isso? É verdade. Antes dele, mais dois já tinham sido convocados na seleção sub-17, que jogaram o Campeonato Brasileiro em São Paulo, mês retrasado. Então, assim, graças a Deus, o Corinthians segue nessa luta, né? Da formação de atletas, na formação de equipes e os resultados aparecem, né, Cândido? Eu acho fantástico, assim, o envolvimento dos atletas, da família, do clube, para que esses resultados sempre apareçam, né? Por isso que eu te digo que eu sou um apaixonado pelo Corinthians, porque o Corinthians é uma família, né? E essa família faz com que as coisas aconteçam no clube, né? Foi a primeira convocação deles, né? Exato. Na verdade, é a primeira seleção dessa idade, né? Eles vinham num crescente, eles já são jogadores do clube há três anos, Mas a primeira seleção, o primeiro campeonato de categorias de base que existe no Brasil é a seleção sub-15. Então, é a primeira convocação deles, né? Eles estão muito felizes, né? A família está sempre presente conosco, famílias deles estão completamente felizes por essa convocação, né? E quando é que começa a competição, Cândido? Agora em outubro, em Joinville. Joinville. Eles, possivelmente, na semana que vem, que tenha o feriadão, eles tenham treino, né? Então, eles treinam na semana que vem. Só que tem um detalhe, né, Cândido? Eles foram convocados entre 20 atletas, né? Vão ocorrer cortes, né? E com certeza, uns dois ou três atletas desses nossos que foram convocados vão ficar entre os 12. E aí, eles têm uma fase de treinamento, né? Que é, possivelmente, final de semana, em função de estudos e de competições também, né? No próprio campeonato estadual. E eles treinam aos finais de semana, próximos ao campeonato. E aí, em outubro, segunda, quinzena de outubro, eles participam no campeonato em Joinville. O Corinthians tem essa tradição, né, Catila? De formar jogadores de nível de seleção, né? É verdade. Eu vou fazer até um... quebrar um pouquinho o protocolo. O nosso cinegrafista foi atleta do Corinthians. Com condições de jogar na Seleção Gaúcha. Só não jogou na Seleção Gaúcha porque ele estava fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos, né? Talbert Carvalho foi atleta do Corinthians. Com alto nível, jogou nos Estados Unidos, inclusive. Jogou em São Paulo. E eu era o treinador da Seleção Gaúcha naquele então. Só ele não jogou na minha seleção porque ele estava para os Estados Unidos. Se não, com certeza, seriam os atletas voltados para a Seleção. Tu não cortou ele, né? Não, não cortei ele. Estava fazendo um intercâmbio de basquete nos Estados Unidos, né? Então é um prazer hoje estar aqui sendo filmado, né? Por um ex-atleta nosso do Corinthians, que cresceu lá dentro do Corinthians e que também é apaixonado pelo Corinthians, né? Isso é bacana. Porque uma coisa muito interessante, que além da formação dos jogadores, né? De basquetebol, nós formamos lá pessoas, né? A nossa função mesmo é a formação de pessoas, né, Cade? E nós temos, graças a Deus, muito êxito nesse quesito, né? Nós saímos muito felizes todos os dias do Corinthians porque lá eu tenho convicção que lá nós formamos pessoas. Tá certo. É o Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando nesta sexta-feira com o técnico Ricardo Leal, o Catila, como é mais conhecido. Técnico, como já falamos anteriormente, consagrado nas equipes de basquete do Corinthians, Atlético Clube, em suas diversas categorias. Nós vamos fazer agora o nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a segunda parte do Camisa 15, aqui pela TV Campos. Já voltamos. E aí Técnico, como já falamos anteriormente, Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do Camisa 15, conversando hoje, nesta edição do programa, com o Catila, técnico das equipes de basquete do Corinthians Atlético Clube, aqui de Santa Maria. Nós iniciamos falando sobre a seleção brasileira, adulta, masculina. Foram cinco jogos, cinco derrotas, né? Cinco jogos, cinco derrotas. Na Copa América. Cinco jogos, cinco derrotas. A final foi quem mesmo? É Porto Rico e... Porto Rico... Não me recordo agora. E Venezuela. Venezuela. Exatamente. Ganhou o Porto Rico. O Porto Rico, um belo time. Mostrou do time. Focados no campeonato, focados para a classificação. E é muito bonito de ver isso, né? Quando a equipe tem foco, né? E Porto Rico teve um foco fantástico, né? E conseguiu... Sagrou-se campeão da competição. Classificando para o campeonato mundial. Então... Tu acha que a chance do Brasil receber um convite é difícil ou...? Não. Assim, ó. Depende do quê? Não. Eu acho... Como nós participamos de todos os campeonatos mundiais, né? Isso é bem pertinente. Isso vai ser um adendo para que a gente receba o convite. O problema é que a Argentina também não classificou, né? Então, depende da FIBA, né? Para ver qual... Porque eles fazem um convite por região, né? Então, na América Latina, vai ocorrer um convite. Cabe saber agora quem é que vai receber esse convite. A Argentina está na briga também. Está na briga também. É um problema. Já complica as coisas. É verdade. Porque tem um know-how muito grande no basquete argentino. É. Muito bem. Seguindo no assunto das divisões de base do Corinthians, o clube tem equipes na disputa do estadual em diversas categorias. Isso. Muito. Como é que está a participação? É bacana, assim, ó. Eu vou começar com o feminino, que faziam oito anos que o clube não participava de... no naipe feminino no campeonato estadual. Nós temos hoje lá um profissional chamado Paulo Jordano, que está trabalhando com o feminino, começando esse trabalho no feminino. Então, nós estamos disputando com a equipe sub-17 feminina no campeonato estadual. Teve uma fase agora, semana passada, na cidade de Lajado. É o começo de um trabalho. Nós obtivemos três derrotas, né? Mas eu fico convicto que é o primeiro ano, que a partir daí a coisa vai crescer. Nós vamos aumentar o número de atletas nas categorias sub-13, sub-15, para que o ano que vem nós tenhamos mais duas ou três equipes disputando o campeonato estadual feminino. E nós temos três categorias no naipe masculino. Nós temos o sub-13, que hoje está em segundo lugar no campeonato. E nós temos um treinador, que na verdade eu sou coordenador das equipes e trabalho com a equipe sub-15 e sub-17. Na categoria sub-13, nós temos o Pietro Lovato, irmão do Tobias, que está trabalhando com a equipe sub-13 e está obtendo ótimos resultados. Essa equipe está em segundo lugar na competição. Por isso que eu te digo que é muito bacana e eu sou completamente apaixonado pelo trabalho do Corinthians, porque os nossos atletas continuam esse trabalho. Então, são dois ex-atletas do Corinthians que estão hoje trabalhando no Corinthians conosco, que é o Paulo Jordão, no feminino, e o Pietro, no sub-13. E eu comando as equipes sub-15 e sub-17. A equipe sub-15 está muito bem no campeonato, porque são os atletas que foram convocados para a seleção gaúcha. Nós estamos em terceiro lugar no estado. Nós temos jogo esse final de semana contra a equipe de Lajado, o Seat Bira, equipe forte, sempre possuindo equipes competitivas. E o sub-17, também obtendo ótimos resultados, nós estamos em quarto lugar na categoria sub-17. Então, assim, o trabalho continua hoje com quatro categorias no âmbito do campeonato estadual, sendo uma delas feminina. Muito feliz. Então, esse ano, a gente conseguiu uma coisa muito bacana, que fazia anos que o clube não participava com tantas categorias no campeonato estadual. Está certo. E como é que tem sido a participação do público, Catino? Olha, graças a Deus, nós temos tido divulgação na mídia. Isso é importante para que o nosso trabalho se desenvolva, para que a gente consiga, inclusive, patrocínios, ajuda da comunidade. Como agora nós temos essa facilidade da divulgação por redes sociais, também, além da mídia impressa, televisiva, nós temos obtido excelentes públicos. Não só, porque antigamente eram só familiares que participavam. Agora, quem gosta de basquete e que tem acesso, o clube divulga e a gente tem obtido um bom público nos jogos no Corinthians. Falasse em patrocínio, como é que está a situação? Ah, excelente pergunta. Nós, graças a Deus, temos a lei de incentivo ao esporte. Isso é uma coisa que nós temos que frisar muito, que é o que faz acontecer o basquete no Corinthians, junto com a direção e os pais do clube. Então, essa lei que nós temos a condição de captar esses recursos, faz com que essas categorias todas participem desse campeonato estadual. Além disso, nós temos a ajuda da direção do clube, que sempre, de alguma forma, nos apoia, e da Associação de Paz, que é muito forte no clube, e que comanda toda essa parte de funcionamento financeiro, para nós podermos participar. Nós estamos visando agora um projeto, junto com uma empresa grande de Santa Maria, que é um projeto futuro. É um projeto inovador aqui em Santa Maria sobre basquete. Nós estamos bem alinhavados, esse projeto. Esse projeto, com certeza, vai começar ano que vem. Que são escolinhas nos bairros. Escolinha nos bairros? Nos bairros, exatamente. A gente quer popularizar o basquete. A gente quer que o basquete chegue nos bairros, para que a gente obtenha, não resultados, mas sim, trabalhar na formação do atleta, na formação do jogador. Então, nós vamos montar polos nos bairros, e nós vamos fazer um centro de treinamento no Corinthians. Os atletas que têm capacidade de seguir adiante, eles vão treinar nas equipes do Corinthians. Então, é um projeto muito audacioso, e que uma empresa, com certeza, vai nos ajudar. Nós estamos quase fechando esse convite. É uma coisa muito audaciosa, é um sonho da direção do Corinthians, junto comigo, e eu tenho certeza que vai se concretizar. E o basquete nas escolas, como é que tem sido ainda? Bom, o basquete nas escolas é um problema. Eu trabalho em duas escolas, mas escolas particulares. Então, o basquete nas escolas está com esse problema, né? Porque não se trabalha muito o basquete a nível de equipe. A nível de educação física, eu tenho convicção que são trabalhados. Mas a nível de equipe é pouco trabalhado. Então, assim, nós temos as escolas tradicionais de Santa Maria, que é o Colégio Militar, que é o Colégio Fátima, que é o Colégio Santana, que é o Colégio Santa Maria, e que, graças a Deus, a única escola estadual que está participando é o Maneco. Mas teriam que ter outras escolas, né? Então, o nosso objetivo da formação das escolinhas nos bairros é justamente colocar o polo dentro da escola. Porque aí nós temos o material humano e, a partir daí, nós vamos fazer com que a escola tenha a sua equipezinha para disputar o GESMA, né? Que são os Jogos Escolais de Santa Maria, e que, possivelmente, os talentos venham a jogar no Corinthians. Exatamente, buscar novos nomes. A gente sabe, nós profissionais sabemos, que o material humano está na escola, né? Que, se a educação física for muito bem trabalhada na escola, nós vamos ter surgimento de talentos, enfim, toda essa proposta que é da formação do atleta, né? Tá certo. E o trabalho, assim, de busca de novos talentos, como é que ocorre... Exatamente. Então, assim, nós temos as escolinhas do Corinthians, né? E, além das escolinhas do Corinthians, nós temos essas equipes das escolas tradicionais, que são de onde surgem os atletas, né? Nossa equipe, agora, de Mirim, que é comandada pelo Pietro Lovato, a captação desses atletas foram todos de escola, né? São quatro atletas oriundos da escolinha do Corinthians. Os outros todos foram convidados através do GESMA, né? Que é uma coisa fantástica aqui em Santa Maria, que são os Jogos Escolais de Santa Maria, que fomentam, né? Essas modalidades e, a partir daí, nós possamos captar esses atletas para o clube. Tá certo. No mês passado, o clube realizou a tarde do basquete, né? É verdade. É a intenção do clube tornar cotidiano esse tipo de evento? Ah, com certeza. Ele foi muito bem aceito pela comunidade. Para tu terem uma ideia, foram 35 atletas que tiveram lá, e, desses 35 atletas, 20 já estão no clube, né? Então, a gente vai tornar corriqueiro isso para que a comunidade faça com que o Corinthians seja mais conhecido e, a partir daí, os atletas comecem nas escolinhas do clube, né? Uhum, tá certo. Voltando ao Tobias Lovato, assim, quando tu vê um atleta como ele, que já treinou contigo, assinando um contrato com um grande clube, qual é o sentimento que tu tem, Catilo? Olha, difícil de explicar, porque são atletas que surgem no clube com 12 anos, né? E hoje ele está com 20. Ele passou a vida inteira no clube, né? A emoção é fantástica. De ver, como eu falei, né? Não só o talento, mas a pessoa ser formada, né? Então, assim, quando nós soubemos a notícia, porque ele já estava no Minas já faz quatro anos e ele foi para o Minas em função do campeonato brasileiro que nós tivemos em Brasília, onde eu fui o treinador e lá foi feito o convite para o Tobias. E eu falei para ele que era a hora dele sair, né? Que tem clubes que possuem mais estrutura que o Corinthians e a pessoa que galga um futuro melhor. Hoje, no Rio Grande do Sul, a nível de adulto é complicado, né? Nós não temos equipe disputando nenhuma... disputando a liga, nós temos poucos recursos para as equipes do Rio Grande do Sul e era a hora dele ir embora, né? E ele quis, né? E o que é mais interessante, assim, ó... Antes dele sair daqui, ele fez o vestibular aqui na nossa universidade e passou. Então, é um cara que já está... Que se porventura, naquele momento, não desse certo a carreira de basquete, já estava segurada a sua vaga aqui na universidade. Então, essa formação integral é fantástica que se faz no clube. E quando a gente vê o atleta crescer e ter essa oportunidade agora, aquele que está tendo, de ser um atleta profissional, nos deixa orgulhoso e com vontade de trabalhar cada vez mais. Por isso que eu digo que é apaixonante estar no Corinthians e formar esses atletas. E dentro do clube, existe o sonho de voltar e ter uma equipe adulta? Ah, existe. Disputando o estadual? Existe. Uma tricampinha da década de 60? Existe o sonho. Existe o sonho. Nós temos que lutar por isso. O adulto... Qualquer modalidade esportiva fomenta as escolinhas, né? O adulto divulga a modalidade na comunidade, né? Então, é um sonho muito grande nosso. O grande problema, a gente sabe, que é o recurso, né? Que é o patrocínio, que é a ajuda financeira para que uma equipe possa participar dessas competições, né? Porque os atletas estão sendo formados, né? Então, o sonho sempre continua, né? E nós não vamos deixar de lutar para que isso aconteça. Tá certo. Eu sou o Catila, nosso convidado de hoje, do Camisa 15, aqui na TV Campos. Hoje temos uma dica de livro. Pedir um close aqui para a capa. Esse livro chama-se Brasil nas Copas. É da coleção Futebol Arte, volume 1. Olha, é um excelente livro. Gol de Bico, dos chargistas Jau e Gual. Jau e Gual, são os nomes dos dois chargistas que escreveram esse livro, que fizeram esse livro. E é a nossa história, a nossa história do futebol brasileiro nas Copas através de charges. Aí você encontra nas livrarias ou bancas de revistas aqui de Santa Maria. Vou mostrar aqui uma parte do livro. Vocês têm uma ideia, mais ou menos como que é. É a participação do Brasil em todas as Copas do Mundo. A nossa história é narrada pelas charges. Desde a Copa de 1930 até a Copa de 2012. Pegou bem? Tá bem. Então tá. Então fica a nossa dica de livro. Coleção Futebol Arte Vol. 1 Brasil nas Copas do Mundo. O nosso Camisa 15 fica por aqui. Catila, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Obrigado. E que surjam aí novos nomes que Santa Maria possa revelar para o basquete brasileiro e quem sabe chegar até a seleção brasileira, Catila. É verdade. É o nosso objetivo. Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui no Camisa 15. Prazer a todos nós. Muito obrigado. Muito bem. Depois dessa conversa então com o Catila, nós estamos encerrando o Camisa 15 aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, que teve a produção do Luiz Valério Seles, nosso produtor executivo do Camisa 15. Nós voltamos na próxima semana e contamos com a sua companhia. Obrigado. Um abraço. Até a próxima semana com mais um Camisa 15. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto